O futebol move montanhas, cara. O futebol é uma paixão da gente que vocês não imaginam, né? Está no nosso sangue, nas veias. O momento mais difícil quando eu jogava futebol era ficar longe da família. Minha esposa grávida, meu filho para nascer. E assim que nasceu, eu escutei o choro dele e foi uma emoção, assim, muito grande, né? O Brasil, na época que eu conquistei aqui, o campeonato, 24 anos que o Brasil não conquistava. E agora vai completar 24 anos que eu não vim aqui nesse estádio. Então, 24 faz parte aí também, não tem jeito. Eu me lembro muito bem que o Roberto Baggio ficou olhando para a gente, assim, um pouco preocupado, né? Primeiro que a gente entrava nas partidas, todos de mãos dadas, né? Aqueles eram uma corrente, uma força muito grande, né? Que uma final de Copa do Mundo foi decidida nos pênaltis. Estava me preparando para bater, né? Como o último batedor. Ainda mais quando o Baggio foi para bater o pênalti. Eu fiquei aqui esperando, né? É a minha vez. Eu queria que tenha terminado comigo. O último pênalti fazendo o gol. Mas o Roberto Baggio não deixou, aí, infelizmente. Todo mundo correu para abraçar a Tafarel e eu fui o primeiro a chegar aqui. Sair rápido, correndo, né? E aí todo mundo, aquela loucura, foi, assim, uma emoção, assim, muito grande. Aí vem aquela coisa, assim, do dever cumprido, né? Peguei, me entregaram porque foi passando para o jogador, para o jogador, né? E quando chegou na minha hora, assim, eu, meu Deus, amado. Eu olhei assim, eu digo, meu Deus. Beijei, me agarrei. Impressionante, cara. E até hoje, até hoje, quando eu vejo a Copa, eu vejo essa taça, eu fico emocionado, de coração mesmo.